Música Pela primeira vez o Brasil sediou o campeonato Pan-Americano Beach Tênis que aconteceu simultaneamente ao Brasil Open Beach Tênis 2013 em Porto Seguro, na Bahia, reunindo os melhores beach tenistas do Brasil e do mundo Primeiro, os Jogos Pan-Americanos, a gente terminou uma semana muito legal de grandes jogos, de grandes disputas, o Brasil sagrou-se campeão foi uma semana muito positiva, assim como a do Brasil Open também em dias longos, terminamos tarde aí, muitos dias e isso acho que reflete o sucesso que é o Beach Tênis hoje no Brasil esse esporte que está crescendo tanto e que naturalmente com esse tipo de iniciativa aqui vai crescer muito mais ainda Música Sim, estou muito satisfeita, por supuesto, estou no Brasil Joguei com três brasileiras, incluyendo o meu partner, assim que estou muito feliz porque fui a única venezolana na final e me encanta representar o meu país estou mais que satisfeita por esse torneio, é verdade Ah, eu achei tudo perfeito, eu adorei a arbitragem, gostei muito da infraestrutura do evento a barraca que é maravilhosa, muita água de coco, o Gatorade, muita água mineral para os atletas, para quem está fora eu convido todo mundo que venha, venha tanto jogar como participar o evento é uma grande festa e é imperdível Mais uma vez a Bahia Point promove seus torneios aderindo à transmissão ao vivo, através da internet esse ano, atingindo 3.379 visitas, provenientes de 248 cidades e 43 países Belíssimos jogos, ótimo nível de Beach Tênis, transmissão excelente da TV Cobertura pessoal adorando lá em Santos, Rio de Janeiro, todo mundo acompanhando todo mundo que não pode estar aqui, show de bola, uma estrutura muito legal estrutura show de bola aqui da barraca Beach Beach, tudo que os atletas precisaram e muito legal ver o Beach Tênis já marcando sem presença aqui em Porto Seguro inúmeros torneios aqui, já não é o primeiro G1 que faz aqui muito legal acompanhar o desenvolvimento do esporte no país eu não posso trabalhar em Porto Seguro tem uma reflexão aqui, eu já odeio do que o regional Thanks a todos e todos vocês já o而且mão